Seu nome? Mariette. O que aconteceu através do Congresso? Pastor, eu cheguei aqui no Congresso, eu era funcionária, eu trabalhava para os outros, e participando do Congresso, Deus abriu minha visão. E eu decidi, pedi a minha demissão e abriu o próprio negócio. Então, eu participando das reuniões, nós fomos, nós montamos o negócio, nós temos uma empresa de segurança eletrônica, muita gente falou que não ia dar certo, muita gente falou que nós não iríamos conseguir. Então, nós permanecemos firmes, que ia dar certo, que ia dar certo. Então, muitas pessoas foram, quando a gente colocava um orçamento, vinham e colocavam o menor. E aí, pegando firme aqui, eu aprendi que tudo que a gente quer está aqui nesse altar. Então, em vários propósitos, aqui no Congresso, nós fomos subindo degrau, degrau em degrau. Então, ano passado, nós fechamos o ano com chave de ouro. Boletos que eu tinha para pagar para fornecedor, janeiro e fevereiro, eu paguei tudo em dezembro. E nós também, nós conseguimos uma assistência técnica autorizada de uma marca, que é conhecida nacionalmente. E, através dessa marca, nós temos um documento que, quando eu coloco o meu orçamento hoje, apresento o meu orçamento para o cliente, eu anexo esse documento. E esse documento só nós temos aqui na cidade de Porto Velho. E Deus tem honrado a cada dia. Essas imagens são da sua loja? Sim, sim, é da minha loja. Nós trabalhamos no ramo de segurança eletrônica, então, a parte de câmeras, motores, e são lá da loja. Tudo isso você deve a Deus através da direção que você recebe no Congresso? Sim, sim, no Congresso e nos propósitos que eu faço. Porque eu não espero, às vezes, eu estou passando por alguma situação, eu não espero campanha. Eu mesma vou, faço a minha aliança com Deus e apresento aqui no altar. Quer dizer, aprendeu o caminho da fé? Aprendi o caminho da fé. Vai parar por aí? Não, ainda não cheguei aonde eu quero. Deus abençoe.